E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Hypnetic e nesse vídeo eu vou mostrar a vocês a localização das 7 cabeças de pedra, que faz parte de uma das missões da semana 9. Então, já deixe seu like no começo do vídeo e bora lá! Bom, a primeira cabeça de pedra será essa que está entre o Bosque Gorduroso e Minas Matreiras. Para você concluir essa missão, basta chegar perto dessas cabeças que já estará contando em sua missão. A segunda será aqui perto, próximo da Cidade da Sorte e aqui para o final do mapa. A terceira estará aqui em uma pequena montanha perto da ponte de Minas Matreiras. A quarta estará em frente à cratera empoeirada atrás de 3 árvores. A quinta será em uma montanha que temos ao lado da cabana solitária. A penúltima cabeça estará aqui, próxima das bobinas Traiçoeiras e Prado da Preguiça, na ponte em que ligam essas duas cidades. E por fim, a sétima estará aqui para o norte do mapa, perto do cruzamento da Sucata e do Parque Agradável. Então é isso galera, espero ter ajudado. Então já deixe seu like e inscreva-se no canal para estarem sendo notificados nos vídeos futuros. Eu fico por aqui, até a próxima e... Falou! Música 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 Música